E aí, a subida, só da puta, eu acabei de encher isso aí, carregando nas costas. Eu vou pegar aqui, na árvore agora, hein? Alex, eu já passei direto aí, já. Lá, liga a atração aí, dois por dois, pô. Dois por dois tá foda. Baixou o banco? Baixou ainda. Baixou! 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 Dois por dois, pô.